Oi, eu sou a Raquel e vamos continuar aqui com o desafio do lixo ao luxo. Vamos lá então, né? Nem sei mais como jogar. Olha só, gente, chegou conta, dois simoleons, a conta dela. Que isso? Por que ela acordou? Ah, tá na hora de acordar. Ixi. Tá bugando a roupa dela, gente. Calma. Nossa, gente. Ela dormiu até uma hora da tarde, quase duas. Ai, gente, eu preciso ativar a rolagem de borda, peraí. Opções. Rolagem de borda, gente. Onde que coisa é isso? Tá ativado. Entendi, não. Uai, ativou, mas não ativou. Ah, eu não vi você enrolagem de borda, gente. Deixa eu tentar ajustar isso aqui. Peraí. Rolagem de borda, eu vou desativar. Tá. Tá, não tá indo. Agora eu venho. Rolagem de borda. Meu jogo tá dando umas complicações. Aê! Agora podemos prosseguir. Pagar dois simuléons de conta. E depois, onde a gente vai? Vamos ver se dá pra comprar uma geladeira, alguma coisa assim. Não, a geladeira é 325. E um banheiro, uma privada. Só dá pra comprar um troninho. É 250. Então, gente, tá meio difícil, né? Uma ducha é 425. Uma pia é 120. Bom, então, tá difícil, né? Não vai dar pra comprar agora, não. Vamos pra academia? Ela come e vai no banheiro. E, gente, eu não desisto do Logan, tá? Até agora ele não quis beijar ela, mas ele vai beijar, vai casar. Vai ter filho com ela, tá? Eu vou obrigar ela. Eu vou obrigar ele a namorar ela. O Hank Goddard... Gente, minha voz tá meio acabando, tá? Não ligue. O Hank gostou dela. Mas ele é mó... Assim, né? Mó namoradeiro. Então, não seria uma boa ideia. Gente, eu não tô entendendo o que o cabelo dela tá ficando assim. Ô, Susan! Olha! Alex Gordon. Ele é casado? Vamos ver se ele é casado. Depois a gente vai ver se o Alex é casado, né? Ih, ela vai acabar... Ela vai acabar fazendo isso de nascals. Então, tá. Quando ela acabar, ela vai no banheiro. E depois vai falar com ele. Eu acho que ele é casado. Como é? Pra que limpar? Vamos esperar aqui. Se ele não for casado, vamos investir nele. Alex. Alex, volta aqui. Ai, não. O Alex tá indo embora. Alex. Alex. O Alex... Ai. Cadê ele? Ih, foi embora. Nem vi pra onde ele foi. Ele subiu? Ah, subiu. Olha, tá cheio de gente aqui. Quem sabe não conhece um cara que gosta dela de verdade e vai beijar ela de verdade, né? Assim, vai beijar mesmo. Olha! Que isso? Que isso, Marley Williams? Uh, ele gostou dela. Uh. Alex, você é casado ou solteiro, Alex? Me responda. Vamos já perguntar se ele é casado, né? Se for, é só amizade mesmo. Ah, eu acho que ele não vai querer responder. Ele respondeu. Ah, ele tem um relacionamento. Ele é casado. Bom, tudo bem. Não tem problema não. Vamos ficar conversando aqui com ele. Enquanto olhamos, se tem algum pretendente bom aqui pra ela, né? Ethan, Arlo... Quem é você, Marley? 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 Ah, eu não sei. Ela só vem na academia rapidinho em outro lugar pra arranjar alguém, né? Ah, não. Ela tem que ir na... Olha que tá cheio, ó. Esse aqui é moto. O seu não era pequenininho? Ele já é criança. Vamos ver se tem alguém aqui. Você. Quem é você? Chandler. Chandler, eu acho o nome dele. Vamos procurar aqui alguém e aproveitar pra... Colher alguma coisa, né? Aqui tem borboleta. Tem maçã. Tem maçã. Tem maçã. Foram essas borboletas que eu peguei, né? Tá. Tem uma semente. Aí ela pesca e depois vai lá terminar de escrever o livro. Porque tá quase acabando, gente. Não sei se eu vou mandar ela pescar agora. Porque tem muita maçã pra ela colher. Né? Bom, já demos a volta no parque. Eu vou mandar ela terminar de escrever um livro. Que a gente ganha mais, né? Olha o diploma do ensino médio. É porque agora eu também tenho gerações, gente. É... Eu não tinha antes. Aí agora ela tem o diploma do ensino médio. Minha, cadê seu cabelo? Vamos ver aqui. Dezesseis. Opa! Ah, achei que a maçã tinha ficado lá. Vamos só aqui colher. E depois eu mando ela escrever o livro, né, gente? Terminar com isso logo. Onde? Aqui. Vai que tem alguém aqui. Um bom pretendente. Quem é você? Christopher Steele. Ah, eu não queria desistir do Logan. Mas o Logan beija ela. Eu queria fazer o teste. Porque pode ser bug do jogo. Sei lá. Ou então é... Ou é o Logan. Ou é bug do jogo. Porque não é possível. Trinta e dois mil leões. Oito maçãs. Ai, meu Deus. Meu mouse. Mouse. É isso. Vamos esperar aqui, né? E mandar ela escrever. Ó, continua escrevendo. Ah, daqui a pouco ela precisa tomar banho. Quer dizer, já precisa tomar banho, mas... Daqui a pouco. Ai, garro. Eu precisava de um chuveiro enlatado. Mas como eu não tenho volta ao mundo, né? Não dá. Porque eu comprava um tanto de chuveiro enlatado. Eu não precisava em outros lugares. Muito bem que eu não sei se ele é caro. Então deixa assim mesmo. Ai, gente. Tá agarrando. Ai. Coitada, ela já sofreu demais por causa do Logan. Mas ela não conhece mais ninguém. Ela tinha que sair, conhecer alguém. Olha só. Ela já tá quase acabando de escrever o livro. Eu vou deixar ela aqui. Enquanto eu vou mandar ela depois ir pra academia. E depois ela volta dormir, né? Vai lá pra casa dela pra dormir. Ai, quando ela vier aqui tomar banho, ela aproveita pra ver se tem alguém. Aqui, ó. Quem é você? Jack, não dá não. Ai, gente. Tá agarrando demais. Tá agarrando demais. Escreveu. Terminou de escrever. Ok. Vamos ler. O romance humorístico de Kylie, eventualmente Evans, eventualmente, está pronto para chegar às prateleiras. Algumas páginas têm um senso de humor comparável a trechos inteiros de Os Miles da Delação. Os editores querem dar os parabéns. Está abrindo caminho para o sucesso. Seis pagamentos de quinhentos... Gente. O livro... Gente do céu. Seis pagamentos de quinhentos e sessenta e dois direitos... Por direitos autorais. Gente. Eu tô até engasgando aqui. Pera. What? Mulher do céu. É agora que você fica rica. Deu até vontade de chorar aqui. Tô brincando. Mas sério. Tá de parabéns. Agora ela vai começar a escrever um romance romântico. Aquele outono. Tá ótimo. E... Só começar mesmo, depois ela vai na academia. Ai, gente. Ela já concluiu isso aqui. Agora falta esperar... Domingo. Pra... Pra... Pra concluir, né? Porque ela ainda ganhou só... Cento e cinco. Ai, soma com uns quinhentos e sessenta e cinco. Vai dar aqui. Vamos... Eu quero fazer ela conhecer alguém. Se bem que o logo... Ó. Quarta-feira, meia-noite. Lá pra sábado... Pode vir, mãe. Ela já tá ficando com fome mesmo. Aproveita e vem e come. Lá pra sábado... É... Eu vou mandar ela chamar ela... Ela chamar ele pro encontro. Porque ele vive trabalhando. Só se chamar bem cedinho. Mas eu não sei que horas que começa... O trabalho lá. Ah, gente. Ela tem blog. Ela precisa... Gente do céu. Ah, o celular dela quebrou. Olha. Ficou no chão. Quebrou. E pra reparar... É cento e cinquenta. Não vou gastar dinheiro com isso. Ela tem setecentos e sessenta e um. Gente. O que que eu construo? Eu construo uma... Uma parede. Uma não, né? Várias paredes. Ou eu compro coisa. Eu vou comprar coisa pra ela, né? Pra não precisar vir pra cá. Aqui ela usa a geladeira. E o banheiro. Então eu vou precisar construir um banheiro. E colocar uma geladeira lá na casa dela pra ela. Certo? Certo. Vamos em networking. Aplicativo de blog. Quando ela chegar lá em... Lá... Lá em casa. Lá na casa dela. Ó. Dá a festa, hein? Networking. Pedir mais doação a seguidores. Pessoal. Meu blog é chique. Dá pra vocês me pagarem. O que que você tá reclamando, Aime? Ai, gente. Tô tão feliz. Agora ela vai ficar rica, assim. Tipo, não muito rica, mas... Ela tá começando a melhorar de vida, né? Já tem uma cama. Agora ela vai ter um banheiro. Já concluímos 4.855 simoleons. De 100 mil, gente. Eu acho que não vai dar pra concluir com ela. Bom. Não sei, né? Faltam 8 dias pra ela envelhecer. Daqui a 8 dias ela tem que tá casando com o Logan. Tô meio desesperada, assim, né? Tô um pouco desesperada. Porque... Ele não faz nada. Mas... Ela vai chamar ele pro encontro. Ver se as coisas melhoram, né? Agora que ela vai receber 565 por semana. Nossa. Ai, encelada. A verdade é que todo o tempo que passamos juntos, eu só penso em milagres do nascimento. Perdeu 6 seguidores. A mulher não serve pra ser blogueira, não. Assim, tô jogando na cara mesmo que isso não serve pra ser blogueira. Sinceramente. Vamos pedir doação pros seguidores. Eu já cheguei a ganhar 700 de um único seguidor de blogue com outra sim, né? Ela pode criar blogueira de resenhas. Mas pra isso ela tem que ir em... Gente, tá bugando tudo. Mas pra isso ela tem que ir em restaurante, essas coisas. Ela não tem dinheiro pra isso, né? Bom, vamos fazer umas comprinhas aqui. Fazer umas comprinhas. O que a gente precisa comprar? Geladeira. Eu vou comprar o frigobar mesmo. O frigobar tá ótimo. Quanto ele custa, gente? 325. Beleza. Ainda tem 436 pra fazer um banheiro, não vai dar. Mas, eu já vou começando a construir o banheiro dela, né? Onde eu construo esse banheiro? Será que dá pra fazer assim, ó? Ah, não dá. De ir insuficiente. Ah, não dá na mesa. Bom, isso aqui é um comecinho de banheiro, tá? Aí a gente vem até aqui. E o resto constrói depois. Isso aqui vai ser o banheiro dela. A casa tá começando a aumentar, né? Não tem nem chão, mas é assim mesmo. Tô querendo dar um ar diferente pra essa casa. Já sei o que eu vou fazer. Tô achando muito morto. Vou mudar aqui. Criar um estilo. Deixar mais branquinho, mais bonito, né? Vamos ver aqui, temático, o que que tem de bom. Aí tem coisas bem fofinhas, olha. Eu apertei umas plantinhas. Tem borboleta. Bem fofinho. Olha que delicado, olha, gente. Muito fofo. As plantinhas. Acho que eu vou no delicado mesmo, ó. Ai, que fofo, gente. Ai, adorei. Vamos ver aqui. Em vez de madeira. Opa. Mulher. Em vez de madeira, eu vou colocar aqui em diversos. Vai mouse. Diversos. Não é isso, não. Opa. O que que é isso? Eu quero um negocinho branco. Não tem o que aparecer. Então, tá, né? Isso é grama. Ah, o branco é aqui. Branquinho. Bem bonito. Isso aqui tá meio mortinho também. Eu vou colocar rosinha. Ai, não vou esperar se carregar, não. Vou aqui em diversos. Colocar branco. Depois eu vou colocar rosinha. Não foi? Tá, vamos em madeira. Logo daqui a pouco o trem troca. O trem. Mineirinha, né, gente? Vai, sou. Aí, foi. Agora aqui em vez de madeira, eu vou em diversos. Coloco branco. Fechou. Pronto. Agora já tá mais bonita a casa dela. Agora eu vou mudar aqui o frigobar rapidinho. Gente, esse negócio demora mesmo. Demora muito. Vou colocar aqui. Madeira laranja, não. Isso fica bom. Olha, ficou bonitinho. Mas eu acho que eu não quero laranja, não. Rosinha combinou mais. E aqui em vez de preto, vou colocar um verde meio amarelo. Pra combinar com a cama. Pronto. Agora eu acho que a casa dela tá mais fofinha. Casa, né? As coisas dela tão mais fofinhas. O que que dá pra fazer nesse frigobar? Refeição rápida. Pronto. Agora ela só precisa de um banheiro. E isso a gente vai começar a construir aqui. Depois. A Estela é chorando. Peraí, gente. Já volto rapidinho. Voltei. Eu fui abrir a porta ali pra minha cachorrinha. Ah, o que que chegou no correio? Ah, o livro dela. Vamos ver a capa do livro dela. Ai, gente. Meu mouse tá meio desgovernado. Ah, nem menino. Não vem com o jornal, não. Ela tem que cancelar isso, né? Chega, amanhã é. Acorda logo. Que isso? Comprar estante. Comprar estante. Mas não tem jeito nem pra um banheiro. Você quer uma estante? Gente, a roupa dela tá muito bugada. Vamos ver as capinhas que ela desbloqueou. Azul celeste. Pronto. E agora... Vamos tentar chamar ele aqui, né? O Logan. Pra ver se a gente faz alguma coisa. Ai, nem... Ai, gente. De verdade, eu tô... Um pouco decepcionada com o Logan. Tô achando que eu vou achar outra pessoa pra ela, né? O que que vocês acham? Vou colocar... Pra ela conhecer alguém. Mas não é aqui, não. É no... Opa. É no computador. Cadê você, Logan? Sei, não. Vamos procurar outra pessoa. Na academia. Aproveitar que ela precisa fazer... As necessidades no banheiro. Vamos... Achar alguém pra ela. Quem é você? Eu acho que esse povo todo é casado. Eu tinha que criar um cara pra ela. Porque, gente, já tá na hora, né? Quem é você? Ai. Quem é você? Pablo Martinez. Olá, tudo bem? Oi, Pablo. Vamos ver se o Pablo é casado? Eu acho que o Hatch... Hatch Funk, que ele chama? É, eu acho que ele é casado. Olha, tem gente aqui embaixo também. Quem é você? Dustin. Dustin. Vamos no Dustin também. Vai aproveitar e ir no banheiro. Porque, né? Daqui a pouco ela faz nas calças. Olha a Micaela Gordon aqui, a casada com o Alex. Credo? Como assim não dá pra falar com ele? Eu quero falar com ele. Fala com ele. Gente do céu. Fala comigo, Dustin. Dustin. Não foge. Tudo bom? Olá. Vamos perguntar sobre... Bom, ele não gostou dela. Tinha que ser alguém que... Aparecia aqueles coraçãozinhos em cima, né? Já é casado. Ai, gente. Tá difícil. Eu acho que eu vou criar alguém pra namorar ela. Né? Não é possível. Não, assim. Eu vou procurar. Mas eu quero o Logan. Eu quero que ela namore o Logan. Mas ele não tem tempo pra ela agora que tem essa chatice de estilista. Não é pra ser estilista. Nossa, gente. Já tem 30 minutos de episódio. Socorro. Com quem você tá conversando? Ai, meu Deus. Ele vai sentar com ela. Pablo Martínez. Converse comigo, Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Vamos perguntar sobre ele. Né? Perguntar sobre carreira. Vamos perguntar tudo. Sobre ele. Mas ele vai ter que levantar pra poder falar sobre o relacionamento. Aí, quando ela acabar, ela levanta. Levanta. Vai, levanta. Levanta. Pergunta pra ele. Sobre relacionamento. Vai. Vai, 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 vai. Pergunta o signo. Ele veio sentar com ela. Mas não sei se significou alguma coisa. Mas não tem que significar nada, não. Quero só um crush. O Logan é interesse romântico. Ela fica aqui, né? Conversando com o Pablo. Mas... Ah, não. Ele é casado. Tá vendo, gente? Só tem homem casado. Não quero mais saber. Dá licença. Sai daqui. Sai daqui. Não quero saber. Cala a boca. Vamos pro parque, então. Vamos ver se tem alguém que presta, gente. Não tem nada que presta. Olha aqui. Aqui tá cheio de gente. Ih, povo brigando ali. Esse povo vive brigando. Ana Macedo. Oi, tudo bem? Vamos ter uma amiga, né, gente? Ai, esse cabelo dela tá irritando. O negócio não aparece. Ah, ela é adolescente. Ai, tem uma semente aqui, ó. Tá ruim, mas não tem problema, não. Pega assim mesmo. Então, gente. Hoje... Foi esse episódio, não é mesmo? Não conheceu ninguém. Quer dizer, conheceu, mas não... Não deu em nada os relacionamentos dela. Deixa eu só esperar aqui 18 horas, que aí eu vou ver se dá pra convidar ele. 5 peixes. Eu acho que é as 18 horas que acaba o trabalho dele. Ah, um peixinho. Vale 9. Quanto vale um livro dela? 61 esse aqui. E o primeiro ficou 19. Uau. 19, mas era 31, eu acho. O que ela tá achando nojento? Não entendi. Entendi, não. Ela só pesca esse tipo de peixe. Será que só tem esse tipo de peixe aqui? Tem que pescar em outros lagos, né? Bom, não dá pra comprar uma parede ainda. Olha, pescou outro. Truta arco-íris, olha. 11 simoleons. Ela nunca pescou truta arco-íris. Bom, ok. 18 horas já. Pescou mais um peixe. Ok. Ela tá achando os peixes tudo nojento. Eu não lembro se isso acontecia. Vamos ver se é as 18 horas que acaba mesmo o trabalho. Se eu não trabalho. Ah, Logan, então, ó. Gente, eu decidi criar mais um crush pra ela. No próximo episódio vocês vão saber. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Clique em gostei e até o próximo vídeo. Tchau.